Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Me fala uma coisa, você tá me ouvindo? Tá chegando direitinho aí pra você, o áudio, o vídeo, já dá essa conferida aí Daqui a pouco eu já vou mudar a câmera pra cima aqui, ó Pra gente falar de Matheus comentado por nós, ok? Vai ser muito bom, eu tô muito animado, tô muito feliz de poder compartilhar com vocês isso daqui Então me fala se tá chegando direitinho aí, o áudio, o vídeo pra você, se tá vendo certinho Tô conferindo aqui se as câmeras estão certinhas Beleza Tudo ok? O áudio, o vídeo está ótimo, show! Feliz demais! Olha só, ontem nós começamos E ontem A gente fez uma introdução Sobre o livro de Matheus Então tá aqui, ó Todas as nossas anotações Se você perdeu, não tem problema Depois você entra lá Que você vai conseguir acompanhar No canal do Youtube, tá lá O de ontem, o primeiro dia, ok? Quem é que tava ontem com a gente aí Já fala um oi aí nos comentários Pra eu saber quem é que tava ontem Com a gente É... importante, gente É... você que tá entrando agora Já aperta no gostei Já aperta no like Quando você faz isso, você tá falando assim, ó Youtube, esse conteúdo é relevante Divulga ele pra mais pessoas Pra gente possa alcançar mais pessoas, ok? Então, a gente fez aí a introdução Falando sobre o livro de Matheus A divisão Foi muito legal E aí depois a gente falou Do capítulo de número 1, tá? E do capítulo de número 2 O nascimento de Jesus aí E os magos que vieram É... cara Foi um tempo muito legal E a gente terminou com essa palavra Que a resposta de nossas ações Seja para se cumprir o que as escrituras dizem Você quer entender melhor? Assiste lá o de ontem, ok? Então, você que tá entrando agora aí Já aperta no gostei Aperta no like Segunda coisa que você vai fazer pra mim Divulgar Pega o link, tá? E manda pra alguém Isso mesmo Pega o link e já manda pra alguém É... Lembrou de um grupo do WhatsApp? Lembrou de uma pessoa? Eu vou te dar esse um minutinho Pra você mandar pra alguém Cara É... de verdade É... o que muda a nossa vida É isso aqui É a gente... cara Mergulhar na palavra de Deus Verso a verso Aqui muda completamente a nossa vida Você não tem noção do que vai acontecer aqui hoje, cara Ah, meu irmão Se prepara Se prepara Pro que vai acontecer aqui hoje Vai ser poderoso O que vai acontecer aqui hoje Porque... E não porque eu tenho algo de poderoso Não, é por causa da palavra de Deus Nós vamos ver o capítulo 3 e 4 Nós vamos ver O batismo de Jesus Nós vamos ver Deserto Nós vamos ver Ele chamando os discípulos Cara Se prepara Porque Deus É... depois você vai me falar Tanto que eu quero te pedir uma coisa Você aqui É... tô esperando você divulgar, tá? Pega aí o link E já divulga Pega o link Já manda nos grupos do WhatsApp É... pega E já manda pros seus familiares Manda nos grupos É... é... de faculdade Todo lugar Espalha aí Fala, ó Vamos estudar a Bíblia junto É de uma forma que você não viu ainda Câmera em cima Muito legal E olha só É... eu queria pedir uma coisa pra você Em algum momento da live Tira uma foto Da onde você tá assistindo Ou... é... Tira um print do seu celular E coloca nos stories Ok? Coloca nos stories E marca a gente lá Porque eu quero repostar vocês no final Eu não tenho como tirar foto Durante a live Que eu tô fazendo sozinho Mas aí você É... pode me ajudar Isso aí pra ir registrando E eu poder guardar Beleza? Então Você que entrou agora Clica no gostei Ó... tem 100 pessoas que entraram E não clicaram no like Quando você clica Você tá falando pro YouTube Divulgar Pega o link Manda pra alguém Tá? Pega o link do YouTube Já manda nos grupos E em algum momento É... você Tira aí um... Um print Uma foto da onde você tá assistindo Posta pra mim lá Porque eu gosto muito De ver os cadernos Rabiscados E tal E aí você coloca Uma frase Beleza? Coloca uma frase assim É... Que mais mexeu com você Último aviso Antes da gente começar É... eu vou dar um presente Pra vocês no final da live Tá? Fica aí Não vou dar spoiler agora Todo mundo que ficar até o final É porque A gente tem essa Essa parada de honrar A galera que fica até o final É mais ou menos Uma hora de live Então É... até o final Quem ficar Vai ganhar Um presente nosso aqui De verdade Um presentão nosso aqui Então aguarde No final da live Beleza? Vambora? Quem tá preparado aí? Eu quero que você Já pegue aí, ó Sua bíblia Se você tem A bíblia comentada Né? O Matheus pega aí Se não Pega a sua bíblia Pega a caderno Não tem problema Pega aí os seus Marca-textos Já falei pra você Passar na papelaria lá Pegar uns marca-textos Pega a sua caneta Olha que caneta bonita Que eu ganhei Olha só Escrito Douglas de Zascaf Uau! Eu, gente Se tem uma coisa Que eu amo É papelaria Eu e a Val A gente ama Papelaria Vamos lá então Você já divulgou Você já apertou No gostei Você já pegou o link E mandou pra todo mundo Então nós vamos começar Porque eu não quero Atrasar com vocês Que são pontuais Que estão aqui com a gente Vamos lá Nós vamos conversar hoje Sobre O capítulo de número 3 Ok? Capítulo de número 3 Vambora Olha só Pega aí Mateus Capítulo número 3 Vamos fazer uma oração Antes da gente começar Vamos Vou fazer uma oração Pedindo pro Espírito Santo Nos guiar aqui Papai, eu quero te pedir Que o Senhor libere Teu Espírito Santo Sobre nós Hoje aqui Senhor Ah Senhor Nós precisamos Muito do Senhor Nós precisamos Do Senhor Agindo entre nós Porque Não é simplesmente Uma leitura carnal Que nós vamos fazer Algo espiritual Que vai acontecer Nesse lugar Então fala com a gente Nós não queremos Somente informações Nós queremos Revelação do alto Aqui Pra transformação Verdadeira em nós Pai Pai Libera o teu Espírito Santo Pra nos guiar Em toda a verdade Senhor A verdade das escrituras Pai Pra que O Espírito Inspire A gente Senhor Naquilo que ele quer Falar com a gente Hoje Pai Senhor Se existe alguma mentira Dentro de nós Dentro dos meus irmãos Que seja destruída Agora pela tua verdade Pai Vem Senhor Venha sobre nós É o que eu te peço No nome de Jesus Amém Bora galera Vamos lá Então Nós vamos fazer o seguinte Vamos começar no capítulo De número 3 Ok Capítulo De número 3 Vamos lá Diz assim Olha Naqueles dias Apareceu João Batista Pregando No deserto Da Judéia Então Primeira coisa Importante Que nós vamos falar De João Batista Ele é introduzido Esse personagem João Batista Ele é um primo De Jesus Mateus não dá Esses detalhes Mas se você ler em Lucas Você vai ver Que ele é primo De Jesus E olha o que diz Ele dizia Arrependam-se Eu quero que você guarde Isso aqui Guarda o arrependam-se Arrependam-se Porque está próximo O reino Dos céus E aí Ele também Anuncia O reino De Deus O reino dos céus Expliquei para vocês Ontem porque Mateus fala Reino dos céus Se você não viu Volta lá Para você ver Pois é A João Que se refere O que foi dito Por intermédio De Isaías Então Olha o que diz Sobre João Vós Do que clama No deserto Preparem o caminho Do Senhor Endireitem as suas Veredas Então Isso aqui É Isaías 40 Ok Verso de número 3 Isaías 40 Verso de número 3 Ok É Então O que eu quero te mostrar É quando Perguntam para Jesus Sobre João Batista Ele diz assim O que vocês foram ver No deserto Vocês foram ver Um profeta E ele fala assim É mais do que um profeta Por que Que João Batista É mais do que um profeta Porque João Batista Guarda isso que eu vou te falar Ele é uma Profecia Encarnada Ele não é um profeta João Batista Ele é Isaías 40 Em carne Gente Presta atenção no que eu vou te falar Não é que João Batista Profetizava João Batista Era a profecia E eu queria te desafiar Agora Nos primeiros minutos Imagina você Pegar um texto E você meditar Tanto nesse texto Que você fala Senhor Eu quero me tornar Esse texto É isso que aconteceu Com João Batista Eu imagino Ele no deserto Aqui ó Ele no deserto Ele ali no deserto Com Isaías 40 Aqui ó Meditando 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 Até que ele Se torna Já não é mais palavras É um homem Que é a profecias Ele é a voz Do que clama No deserto Perceba Que ele é a voz Do que clama Então Existe um clamor No deserto E esse clamor Do deserto Quer encontrar Uma voz Qual é a voz Que ele encontra A de João Batista Essa é a voz Que ele encontra A de João Batista Então Você cara Você precisa entender Isso cara Você É Ou o chamado De Deus Pra você É Encarnar A palavra De Deus Encarnar A palavra E aí Diz assim Olha João Usava roupa Uma roupa Feita de pelos De camelo E um cinto De couro Olha aqui ó Pelo de camelo E um cinto De couro Seu alimento Eram Gafanhotos E mel silvestre Por que esse detalhe Gente Porque está fazendo Uma referência A Elias Depois dá uma olhada Em 2 Reis 1 8 Dá uma olhada Lá em 2 Reis Capítulo 1 Verso de número 8 Só arrumar aqui É Ele vai mostrar Que Elias Vestia essas roupas Por que ele faz Uma referência A Elias Por causa de Malaquias Capítulo 4 Verso de número 5 Malaquias Verso 4 Verso 5 Vai dizer Para nós Que antes do Grande dia do Senhor Viria quem? O espírito de Elias Alguém ia vir se mover No espírito de Elias E aí ele está fazendo Essa referência Aqui que ele vem Nessa mesma roupagem Nesse mesmo ministério De Elias Ok? Então É Os moradores Então moradores De Jerusalém De toda a Judéia E de toda a região Em volta do Jordão Iam até onde ele estava E confessando Seus pecados Eram batizados Por ele no Rio Jordão Então olha o que rolava ali A confissão Dos pecados Quando João A ira Que está por vir E ele diz assim Olha Produza um fruto Digno De arrependimento Então guarda isso aqui Que nós vamos falar daqui a pouco Sobre Arrependimento Ok? Guarda isso aqui Nós vamos falar daqui a pouquinho Sobre arrependimento E aí diz assim E não pensem Que podem dizer uns aos outros Temos por pai Abraão Porque eu afirmo a vocês Que Deus pode fazer Com que dessas pedras Surjam filhos de Abraão Por que que ele fala isso? Gente Porque esses homens Achavam Que porque eram Filhos de Abraão Porque eram De Israel Eles iam ter privilégio Eles achavam Porque nasceram Em uma família específica Que eles iam ter Eles já estavam salvos Deixa eu te falar uma coisa Você pode ser filho de crente Cara Você não está salvo Porque o que João Batista está afirmando aqui Jesus vai afirmar na sequência É necessário Arrependimento Guarda essa frase aqui Deus Não Tem Netos Deus Não Tem Netos Ou você é filho de Deus Ou inimigo de Deus Ah não Nós somos filhos de Abraão Estamos tranquilos Temos a circuncisão Está tudo certo Não Ele fala Raça de víboras Por que? Porque esses religiosos E aí guarda isso aqui Esses religiosos Confiavam Em Obras Humanas Para a salvação Ok Eles confiavam Em obras Humanas Para a salvação Ah não A gente tem o sobrenome Ah não A gente tem o DNA O sangue Não Salvação não vem De obras humanas Salvação Vem Do Senhor Agora Deixa eu falar para você Sobre Essa palavra que ele dá Para esses religiosos Produzam fruto Digno de arrependimento Ele está dizendo Cara Existe um fruto Digno de arrependimento Presta atenção O que é arrependimento Gente Aqui O que é arrependimento Então você conhece Aquela palavrinha Metanoia Ok Que a gente tanto ouviu falar Metanoia Agora o que é essa metanoia Não é simplesmente Uma mudança de mentalidade Somente Ok Então ele Ele vai representar Uma mudança De 180 graus Ok Mudança de 180 graus Como assim Imagina Que um exército Estava andando Tá Deixa eu mudar aqui Imagina um exército Andando nessa direção De repente O líder do exército Gritava Metanoia Ou Ou É Né É Essa palavra no grego Sabe o que o exército fazia Dava meia volta E começava a andar Na direção oposta Já viu aqueles Cara marchando E de repente eles fazem 180 graus E marcham na oposta Então essa era a ideia Uma mudança De direção Olha isso Uma mudança de direção Então O que que isso significa? Que o que O que É João Batista Está falando É sobre fazer O inverso Do que Você Fazia antes Por isso Por isso que ele vai falar Ei Produzam frutos Dignos De arrependimento Então O que que isso quer dizer? Presta atenção Na prática Aqui Imagina De um pecado Aqui Roubo Ok Então a pessoa Está indo Nessa direção Aqui Na direção Do roubo Ok Ela está roubando Ela rouba Ela só nega impostos Ela passa a perna Nos outros É o roubo Lembra a história De Zaqueu? Zaqueu que era um Cobrador de impostos Que ele cobrava Impostos abusivos As pessoas Então Imagina essa história Então o que que ele faz? Ele roubava De repente Vem o que? Arrependimento Qual que é o erro Gente? Muita gente pensa Que arrependimento É parar Arrependimento É parar de pecar Arrependimento Não é parar de pecar Tá? Por que? Porque arrependimento É isso aqui É meia volta Ou seja Se ele roubava Agora Continua lembrando A história de Zaqueu Jesus entra na casa dele Prega arrependimento Porque essa era a mensagem De Jesus Você vai ver na sequência Ele não simplesmente Para de roubar O que que ele fala? Resolvo Dar Generosamente Então o que que é Fruto digno De arrependimento? O que que é fruto Digno de arrependimento? Gente Não é somente Parar de fazer o errado É fazer o inverso É uma metanoia E agora Aquele que roubava Ele tá dando Generosamente Cara Tem uma história Incrível Em Atos Desculpa Eu não anotei aqui O capítulo Mas depois você vai achar Que vai falar De um soldado romano E qual era o problema Desse soldado romano? Que pode ser o problema De várias pessoas Ira Violência Ele foi treinado Para ser Violento E de repente Ele espanca Paulo e Silas E aí Paulo e Silas Estão na prisão E as cadeias Se abrem E aí Ele pensa Que todo mundo Fugiu E Ele vai se matar Paulo e Silas Fala Não, não se mata Não faz isso E bate nele O arrependimento Ele tem arrependimento Aqui ó Agora eu te pergunto Ele teve arrependimento Ele Simplesmente parou De ir e violência Não só isso Sabe o que diz O próximo versículo? Que ele leva Paulo e Silas Para casa dele E agora Ele Cura Ele Cuida Dos ferimentos De Paulo e Silas Presta atenção nisso Que eu vou te falar Ele não simplesmente Parou de ser violento Ele se arrependeu Então ele fez meia volta E agora Ele tá Sarando Passando Lavando E passando remédio Nos ferimentos Que ele abriu Você tá entendendo O que é se arrepender? Obrigado gente Atos 16 Vou colocar aqui ó Atos 16 Você tá entendendo O que que é arrependimento? Então Deixa eu falar pra você Hoje aqui Você já se arrependeu Cara Dos seus pecados Ah Douglas Parei de fazer Não é parar de fazer É fazer o inverso Daquilo que você fazia É você ir na direção Oposta Daquilo que você Fazia Isso é Arrependimento E aí Eu quero que você Olhe agora Vou te mostrar Um dos versículos Mais mal interpretados Que nós temos Nas escrituras Presta atenção agora Nisso aqui Porque isso aqui É muito importante Eu vou Já pular Pra esse versículo Porque aí eu quero Te mostrar Uma regrinha de Interpretação Aqui que vai Te ajudar muito Olha só Eu batizo vocês com água Para arrependimento Mas Aquele que vem depois de mim É mais poderoso do que eu Do qual não sou digno de carregar as sandálias Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo O que isso significa Que ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo E muitos de nós Olhando para esse versículo A gente ora Senhor Vem com teu fogo Senhor Nós queremos teu fogo Senhor Teu fogo Senhor Jesus Nós queremos o batismo no Espírito O batismo no fogo Agora Vamos olhar o que é o batismo no fogo Gente E aí eu quero te ensinar Sempre Olhe O contexto Não pega um versículo isolado E sai pedindo para Deus Isso aqui Sempre Olhe O contexto Vamos lá E o machado Ele está falando com os religiosos E o machado já está posto a raiz das árvores Portanto toda árvore que não produz bom fruto Ou seja Que não se arrepende É cortada e lançada no Fogo Eu te pergunto uma coisa Esse fogo aqui É bom ou é ruim? Condenação Olha Eu batizo vocês com água Para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim É mais poderoso do que eu Do qual não sou digno de carregar as sandálias Ele batizará com o Espírito Santo E com fogo Agora esse fogo aqui é bom ou é ruim? Vamos continuar lendo Ele tem a pá em suas mãos Limpará a sua eira Recolherá o seu trigo no celeiro Porém Queimará a palha Num fogo Que nunca se apaga Esse fogo é o que gente? Um fogo que nunca se apaga Condenação Eu te pergunto O batismo com fogo é bom ou é ruim? Nesse contexto Em outros contextos Tem sim o fogo como uma coisa boa Purificadora É um coração em chamas pelo Senhor Agora nesse contexto O fogo é bom ou é ruim? O fogo é condenação Do que ele está falando? Que Jesus viria E Jesus traria Uma bifurcação Era O que você vai querer? Salvação E esse batismo No espírito Ok? Ou Você escolhe a condenação E esse batismo No fogo Cara o que você vai querer? Ele está dizendo para a gente assim Ei Jesus Veio trazer Essa divisão Jesus veio trazer isso Jesus É aquele que vem com a salvação Mas ao mesmo tempo Ele vem com a condenação Por que gente? Porque não aceitar Aquela salvação Você já está condenado Então ele está dizendo Ei Está vindo diante de vocês Está vindo depois de mim Aquele que eu não sou digno De desamarrar as sandálias dele E ele tem duas opções Para vocês E chegou a hora de escolher Espírito Santo Arrependimento E começar a viver Uma vida santa Ou Condenação Ok? Ou Condenação Beleza? Então Nesse contexto Não dá para pedir o batismo Com fogo Ok? Porque aqui É condenação Você olhando para o contexto Vamos lá E aí? Tudo certo? Estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Lucas Alberto Ficou meio assim Hum Então perguntando assim Por que ele não usou E O batismo Do Espírito Santo E com fogo Porque ele vai trazer os dois Entendeu? Para a geração Que estava ali Tinha uns que experimentavam Com o Espírito Santo Tinha outros que experimentavam Com fogo Por isso que ele vai falar Eu vou trazer Então não é assim Eu estou trazendo o Espírito Santo Ou eu vou trazer eu com fogo Não Ele está trazendo os dois A pergunta é Qual vai estar com você? Entendeu? Qual é o batismo Que você vai passar? Essa é a pergunta Então Vai vir os dois Então é Espírito Santo E fogo Tá? Agora qual é Que você vai ser batizado? Aí É o contexto aqui Vamos lá A Tamiris falou Que está Pasma Por isso que é tão importante A gente ler A porção toda O contexto Ok? Aí vamos para essa segunda Porção aqui E aí diz assim Olha Por esse tempo Olha só Por esse tempo É Jesus Foi Da Galileia Para o Rio Jordão A fim de que João o batizasse Tá? Então ele vai pedir para João Batizar ele João porém Quis convencê-lo A mudar de ideia Por que que João Quis convencer Jesus A mudar de ideia Gente? Muito simples Porque batismo Para João É arrependimento Ok? Batismo para João É arrependimento Então se batismo É arrependimento Te pergunto Cristo precisava se batizar? Não João estava dando um testemunho Está aqui diante de vocês Aquele que nunca pecou Isso aqui é um testemunho Da santidade de Cristo Então João está falando Você não precisa ser batizado Eu que tenho que pedir Para você me batizar Eu que tenho que pedir Me mergulhe aqui nessa água E me batiza E aí Ele diz Eu é que preciso ser batizado Por você E é você que vem a mim Mas Jesus respondeu Olha só Deixe por enquanto Porque assim convém Cumprir toda A justiça Que justiça? Gente Primeiro Primeira coisa que está acontecendo aqui Ele está fazendo uma Identificação Com Os pecadores Ok? Primeira coisa Ele está se identificando com nós Ele vai e batiza Como um pecador Por quê? Porque na sequência Lá na frente Ele iria para a cruz Como um pecador Ele inaugura o ministério E termina o ministério Se identificando com a gente E segundo Porque aquilo ali Representava Morte e Ressurreição Que depois Paulo vai explicar bem Para a gente Que representa Eu morri com Cristo E ressuscitei Com ele Ok? Então Ele concordou João Batista concordou Depois de batizado Jesus logo saiu da água E eis que Dos céus Que os céus se abriram E ele viu o Espírito de Deus Descendo como pomba E vindo sobre ele E eis que uma voz do céu Dizia Este é meu filho amado Em quem Me agrado Quero te mostrar Quem está presente aqui Gente A trindade Presente nesse texto É muito legal Ó Você tem Jesus Ok? Sendo batizado O filho Deus filho E aí você tem O Espírito Deus Espírito Santo Vindo sobre Jesus E uma voz Dizendo Meu filho amado Né? Que a gente sabe Que é o pai Chamou ele de filho É o pai Então você tem a trindade Aqui nesse texto Isso aqui É muito legal Tá? Então Jesus O Espírito E o pai Aqui na mesma cena Interagindo E aqui tem uma coisa Muito forte Sobre a trindade Significa que Os três são Deus Completamente Deus Ele é o Deus pai É o Deus filho É o Deus Espírito Eles são um Mas um é diferente do outro Tanto que eles estão interagindo Na mesma cena Então Deus não é O pai não é o filho O filho não é o Espírito O Espírito não é o pai E esse é o grande mistério Da trindade Agora De repente o pai Faz uma declaração Que é uma declaração É muito Interessante Muito interessante Ele fala assim Este é o meu filho amado Em quem Me agrado Eu quero falar uma coisa Para você Isso aqui é uma coisa Muito importante Primeira coisa É que Jesus não tinha feito Nada aqui ainda De novo Jesus não tinha feito Jesus não tinha iniciado O ministério Jesus não tinha curado Jesus não tinha pregado Jesus não tinha ensinado Jesus não tinha feito nada Então essa declaração Do amor do pai Não é baseada Em desempenho Olha o que eu Quero que você entenda O pai Ama Não por causa Por causa do desempenho Anota isso Mas Porque Ele É Amor E é louco Porque isso nos dá Uma segurança Porque Amanhã eu posso errar Amanhã você pode errar Então o amor dele Por mim e por você Não é por causa Do seu desempenho Por causa do meu desempenho O amor dele Por mim E por você Sabe por que que é? Por causa de quem ele é E aquilo que ele é É imutável Ele sempre foi amor E ele sempre será amor Então O amor dele por nós É baseado em quem ele é Jesus não tinha feito nada E ele fala Esse é o meu filho amado Esse é o meu filho amado Então Deixa eu te falar uma coisa Guarda isso Todos Os nascidos Porque repara que é depois do batismo Que é um símbolo do novo nascimento Todos os nascidos de novo Ok? Os salvos São Filhos Amados Cara Você que está aqui comigo hoje Você Que está aqui Você é uma filha amada Você é um filho amado Se você é o nascido de novo Você não é só amado Você é um filho Amado Tá? Todos Ah Douglas Mas Não é sobre Jesus É mas nós estamos em Cristo aqui Então as declarações sobre Jesus estão sobre nós Se você é um nascido de novo Você é um filho amado Você é uma filha amada Não por causa do seu desempenho Que você é amado Mas por causa de quem o pai é Ele é amor Agora Presta atenção no que eu vou te falar Isso aqui que eu estou te falando É o que nós chamamos de Graça Que não é baseado no meu desempenho É baseado É em quem Deus é Agora O que eu quero te falar É que tem uma segunda parte Todos os nascidos de novo São filhos amados Mas Nem todos O Agradam Por que? Porque esse Agradar a Deus É Santidade Se você é nascido de novo Aqui Eu posso te falar uma coisa Você é um filho amado Mas a pergunta que eu quero te fazer Nessa noite É Você é um filho amado Uma filha amada Que agrada ao seu pai Hum? Você é um filho amado Uma filha amada que agrada ao seu pai Eu gosto muito do exemplo Que o Subirá deu Falando que um dia o Israel Tirou uma nota abaixo E Ele estava com medo de contar Né? Para Subirá Para o Luciano E aí O O Luciano Por que você está com medo? Deixa eu te falar uma coisa Não importa se você tira 10 Se você tira 0 Não muda o meu amor Por você Você é meu filho amado Porque eu não te amo Baseado no seu desempenho Aí ele falou que terminou assim Porque ele percebeu Que o Israel começou a ficar Meio sem vergonha Com uma cara de sem vergonha Ele falou Agora Se além de ser amado Você quer me agradar Aí é diferente Aí estuda Tira notas altas Porque você vai Agradar O seu pai Cara Se você é nascido de novo Eu sei que você é uma filha amada Eu sei que você é um filho amado Mas eu quero te fazer uma pergunta Você é um filho amado Uma filha amada Que agrada ao pai E eu quero te desafiar a isso E além do filho amado Mas o filho amado Em quem me agrada Em quem me deleito E aqui nós estamos falando de Santidade Aqueles que me amam Obedecem os meus mandamentos É isso que ele vai falar E aí Antes da gente partir Para o próximo capítulo Deixa eu te falar Uma outra coisa interessante aqui O que vai acontecer Na sequência aqui A seguir Jesus foi levado Pelo espírito Ao deserto A seguir Jesus foi levado Pelo espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo Deixa eu te falar uma coisa Antes De ele ir para o deserto O que acontece aqui Porque ele vai para o deserto Fazer um jejum Ser tentado Ficar 40 dias sem comer O que o pai faz Antes do filho ir para o deserto Olha só o que o pai faz O pai alimenta o filho Nós estamos vendo aqui Simplesmente o pai Fazendo uma declaração de amor Mas isso aqui É o pai alimentando o filho Olha só Deixa eu escrever isso para você O pai Alimenta O filho Antes De ele ir Para o deserto Por que eu estou falando isso Para você Porque quando chega aqui A primeira coisa Que o diabo vai Que ele vai Mexer é nisso Se você é filho de Deus Mande essas pedras Transformarem em pães E aí É louco Porque ele espera Até Jesus ter fome Teve fome E aí ele fala Você é filho de Deus E aí é como se Jesus falasse assim Cara eu estou com fome No meu estômago Mas a minha alma Está farta Porque antes de você chegar A satanás O meu pai Falou para mim assim Olha Ei filhão Eu te amo muito E você me dá muito prazer A alma dele É como se o coração dele Estivesse cheio Daquele pão Eu sou um filho amado Não adianta você vir questionar A paternidade Eu sei que eu sou um filho Amado Você chegou atrasado Meu pai já passou por aqui Por que que eu estou falando isso pra você Guarda isso Não Deixe Sua família Sair de casa De barriga vazia Ei Todo dia A Luísa e o Davi Colocam uma mochilinha Nas costas E vai pro deserto Pra ser tentado Por satanás E a pergunta é Eles estão indo De barriga vazia Ser tentado Por satanás Vai chegar lá E vão falar Ah Você não é amado Nada Se você é amado Você é amado Experimenta essa maconha Aqui ó Você é amado Você é amada Faz isso aqui Pra entrar no grupo Será que eles vão poder responder Nem só dessas coisas vive o homem Mas eu vivo sabe do que Do pão que saiu da boca Do meu pai Cara Você chegou atrasado Meu pai já chegou em casa E falou Eu te amo muito meu filho Você é muito Você é muito amado Você me dá prazer Agora vai pra escola Fala pra sua esposa Fala pro seu marido Fala pros seus filhos Fala pros seus pais Fala pros seus irmãos Fala pros seus primos Fala pra todo mundo que é ao seu redor Cara Dá esse banquete pra alma deles Que eles não se esqueçam Que eles são amados Muito amados E é isso que o pai tá fazendo aqui Isso é muito importante Gente É isso Então vamos lá pro quarto Pro tentação de Jesus Ó Lembrando Pra você que tá aqui com a gente No final eu vou dar um presente Pra vocês Todo mundo que ficar até o final da live Que é por perto das onze Vai ganhar um presente Que eu vou dar pra vocês Se prepara Vamos lá É Tem uma galera que falou que Tava meio desfocado Tal É porque as vezes A resolução do seu YouTube Tá baixa Entra lá Coloca na resolução mais alta Que aí Aparece as letrinhas Tudo bem legal aí Beleza Vambora Então vamos pra tentação De Jesus Então como eu falei pra vocês A seguir Jesus foi levado Pelo espírito Ao deserto Pra ser Tentado Pelo diabo E depois de jejuar Quarenta dias E quarenta noites Teve fome Então ele faz esse jejum Essa consagração De quarenta dias Era o início do ministério Então o tentador Aproximando-se Disse A Jesus Olha só Vamos Vamos Fazer aqui Cores diferentes Se você é o filho de Deus Mande essas pedras Se transformem em pães Jesus porém respondeu Está escrito O ser humano Não viverá só de pão Mas de toda palavra Que procede da boca De Deus Então a primeira tentação Ok Vamos lá Primeira aqui Vamos ver o que é Essa primeira tentação Então o diabo Levou Jesus A cidade santa Colocou sobre o pináculo Do templo Então ele sobe No lugar mais alto Do templo Ok Que é o símbolo O centro Da religião Judaica E aí o que acontece Se você é filho de Deus Jogue-se para baixo Porque está escrito Aos seus anjos Ele dará ordem A seu respeito E eles sustentarão Nas suas mãos Para que você não tropece Em alguma pedra Gente ele está citando Um salmo para Jesus Está dizendo Que ele está usando A palavra contra Jesus Mas Jesus respondeu Também está escrito Não ponha a prova O Senhor seu Deus Deixa eu falar uma coisa Para você Se você O diabo sabe Bíblia Cara E o diabo Muitas vezes Usa Bíblia Para destruir as pessoas Porque as pessoas Não vão conferir Nas escrituras Ele está dizendo Está escrito Faz isso 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 Só que você É capaz de responder Também está escrito Ele Responde Com a palavra Então Essa é A segunda tentação Ok E você já vai entender O que são Essas tentações E aí Diz assim O diabo ainda levou Jesus a um monte Muito alto E mostrou-lhe Todos os reinos Do mundo E a glória deles Então Ele leva E provavelmente Jesus tem ali Uma visão Ele dá uma visão De todos os reinos Do mundo Talvez até mesmo Os do passado Os do futuro Ele mostra Todos os reinos E ele fala assim Tudo isso Lhe darei Se prostrado Você me adorar Então Jesus ordenou Vai embora Satanás Porque está Escrito Adore o Senhor Seu Deus E preste culto Somente a ele Com isso O diabo deixou Jesus E eis que vieram Anjos E o serviram Ok Então essa é A Terceira tentação Gente Presta atenção aqui Agora de uma forma Um pouco mais Macro Ok Lembra que eu falei Para vocês ontem Se você perdeu ontem Depois vai lá E assiste o de ontem Tem a introdução Sobre Mateus Eu falei para vocês ontem Que a ideia de Mateus É falar para a gente Que Jesus é o Rei Ok Então É O final de Mateus Revela para a gente O plano concretizado Ele termina assim Jesus falando assim Toda autoridade Me foi dada No céu E na terra Por que? Porque ele morreu Ressuscitou E agora Ele é Como se ele estivesse dizendo Eu sou rei do céu E rei da terra Então ele está nessa jornada De ser coroado rei Ok Então quais são as três tentações? Presta muita atenção aqui Nesse contexto de Mateus Primeiro O diabo vai falar assim Transforma essas pedras Em pães Tá? Tem galera citando aqui Que aqui é o Salmo 91 Que ele está citando Tá? Do 11 ao 12 A primeira coisa Transforma essas pedras Em pães O que que era pão Gente? Presta atenção Que isso aqui Também é simbólico O que que era pão? Pão Era a representação De Grana De finanças Quem tinha abundância De pão Naquela época Era rico E faltava pão Para os necessitados Tanto que quando Jesus Transforma Quando Jesus Multiplica os pães Na hora eles falam Cara é o Messias É o nosso rei Nós vamos fazer ele rei agora Porque o pão Tinha essa simbologia Da economia Então a primeira Tentação de Jesus É Financeira Presta atenção nisso Que eu vou te mostrar aqui Econômica Como assim Douglas? Uma tentação Financeira e econômica É A tentação de satanás Era o seguinte Cara você pode se tornar rei Tá? Você pode governar Mas faz isso Através Das finanças Usando esse poder Financeiro desse mundo Faz isso Olha o que ele está dizendo Coloque Sua confiança Nas coisas Olha que louco isso E eu quero que você Veja se você não se identifica Com essas tentações Segundo Segunda tentação Ele leva ele Para o topo do templo E fala Pula Por que? Porque com certeza Estava lotado lá Então você vai pular E aí os anjos Vão te segurar Você vai descer voando Na frente do templo Todo mundo vai falar Meu Deus Chegou O Messias O rei O que ele estava dizendo? Era uma tentação Religiosa Ele estava falando assim Para Jesus Ei Você pode se tornar rei Você pode ser o Messias Mas faz isso Através da religiosidade Faz isso Através da religião Usa a máquina Dos rituais E da religião Para fazer isso Tá? Coloque A sua confiança No seu Desempenho religioso E a terceira A terceira tentação Ele leva ele Num alto monte Tomando o topo Daquele monte Olhando para todos os reinos E falando Eu vou te dar tudo A terceira É Política É dizendo Você pode salvar todo mundo Você pode ser o Messias Mas faz isso Através da política Faz isso Através de politicagem Faz isso Através de networking Ó Você faz o seguinte Faz um favor para mim Eu faço um favor para você Tá? Uma mão lava a outra Faz isso Através da politicagem E você vai então Conseguir o poder Você vai conseguir Salvar Ser rei Entendeu? Faz isso Ele tá dizendo Coloque A sua confiança Nas suas Alianças E quais eram Essas três tentações Gente O que o diabo queria É que Jesus fugisse Como que Jesus Se tornaria rei Como que Jesus Salvaria a todos Era através Da cruz Através da cruz Do sacrifício Do sofrimento Da entrega Era assim que ele ia ver Salvar a gente Na verdade Gente Ele é um rei De ponta cabeça Ele tá dizendo Cara não vai pra cruz não Usa as finanças Você vai conseguir Cara não vai pra cruz não Usa a religião Você vai conseguir Cara não vai pra cruz não Usa a política Você vai conseguir E Jesus nega os três Cara e fala Não Só tem um caminho Pra salvá-los É Morrendo na cruz No lugar deles Agora Deixa eu te falar uma coisa Em todas as tentações Jesus Usa a mesma arma Qual é a gente? A Espada Espada Né Da palavra Todos vocês sabem Que isso aqui É poderoso Porque Hebreus fala Que é uma espada A espada da palavra Então olha O diabo Guarda isso Guarda isso O diabo Se vence Ó O diabo se vence Usando A espada Da palavra O diabo Você vence Usando a espada Você quer vencer Satanás Não é gritando Não é esperneando É usando a espada Agora Deixa eu te falar uma coisa Em quem você Aplica essa espada E aqui a gente Entendeu errado Porque a gente Entendeu que a gente Tem que aplicar A espada No diabo Ou aplicar A espada No outro Tipo o Pedro Cortando a orelha Do cara A gente entendeu Que a espada A Bíblia é essa espada Pra eu atacar Os outros Ou atacar o diabo Não, meu irmão Quem é que Jesus Contra quem Que Jesus Tá usando a espada Contra quem Que Jesus Tá usando a palavra Olha isso aqui O ser humano Não viverá Só de pão Mas a palavra Quem tava com fome O diabo Ou ele Gente Com quem Que Jesus Tava usando a espada Contra Ele mesmo Ele tava dizendo Pra Jesus Ei Você não vive De pão Só não Mas a palavra Que sai da boca De Deus Aí ele fala assim Olha Não põe a prova O Senhor teu Deus Quem tava sendo tentado A pôr a prova O Senhor teu Deus Ele mesmo Ele tá dizendo Não põe a prova O Senhor teu Deus E ele aplica a palavra Nele Olha aqui Adore o Senhor teu Deus E preste culto somente a ele Ele tá falando com quem? Com ele Ele tá aplicando a espada Nele Você quer vencer o diabo? Pega a palavra A espada E aplica no seu velho homem Ah E ele não tem força Porque ele só consegue agir Na sua carnalidade A espada da palavra Não é pra ser aplicada Contra os outros Ou nem mesmo Contra o diabo É contra a sua velha natureza Pra você não dar Nada Pra ele ter espaço E trabalhar na sua vida É isso que Jesus faz A espada O diabo se vence Usando a espada da palavra Contra Min mesmo Contra Eu mesmo Ah Isso é muito forte Eu falei pra vocês que hoje Ia ser forte Eu falei pra vocês que hoje Ia mexer com você E eu falei pra você Tira a foto de alguma parte aí E posta lá Coloca uma frase Eu quero saber o que mais mexeu com você E lembrando Que no final eu vou te dar um presente Estamos acabando Estamos caminhando a última partezinha aqui Eu vou dar um presente Pra todo mundo que tá aqui Nessa live aqui Beleza? E aí? Beleza? Tá gostando? Tá sendo bom? Tá falando com você? Vamos lá? Pra última parte? Glória a Deus, cara Eu tô muito animado, gente Tô muito animado Em compartilhar isso com vocês Que eu tô ligado Que isso transforma Muito Transforma Muito As nossas vidas Então, beleza Depois que ele vai ao deserto Depois que ele tem esse templo Deserto de consagração Ele vai então dar início Ao seu ministério E aí diz assim que Ao ouvir que João tinha sido preso Jesus voltou pra Galiléia Então João aqui É o Batista Ok? João Batista O primo dele é preso Porque tava denunciando o pecado do rei lá Do Herodes E aí Ele vai pra Galiléia Então deixando Nazaré Lembra que eu falei pra vocês Que era uma região Pobre Desprezada Ele foi morar em Cafarnaum Tá? Então presta atenção Cafarnaum Diferente Era uma rota Comercial E por que que é importante Essa questão Porque Jesus é extremamente estratégico Ele vai pra uma rota comercial Por quê? Porque viajantes passam ali E vão embora Passam Recebem uma informação E vão embora Passam Ouvem a boa notícia E vão embora Então era um lugar muito importante Pra espalhar O evangelho Então era situado A beira mar Na região de Zebulon E Naftali Isso aconteceu Pra se cumprir O que tinha sido dito Por meio do profeta Isaías Olha aí de novo Isaías De novo Mateus Escrevendo pros judeus Ele tá embasando Toda a vida de Jesus Em profecias Terra de Zebulon Terra de Naftali Caminho do mar Além do Jordão Galiléia dos gentios O povo que vivia em trevas Viu grande luz E aos que viviam na região E sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Então O que que é que ele tá citando aqui? Isaías 9 1 E 2 Ok? É o que ele tá citando aqui Pra embasar O fato de Jesus Ir pra essa Região Aí diz assim ó Daí em diante Jesus começou a pregar E dizer Qual que é a pregação de Jesus? Arrependam-se Porque está próximo O reino dos céus Interessante que é como Se ele desse continuidade A João, né? João foi preso Ele vai E ele continua Arrependam-se Arrependam-se Porque está próximo O reino dos céus O que ele tava dizendo? Tá vindo um governo Tá vindo um rei Um reino Arrependam-se E passa pro lado já Desse governo Que tá chegando E vai invadir a terra E vai invadir a terra toda E a glória do Senhor Vai ser espalhada Em toda a terra E caminhando-se Pescadores Pra fazer deles Pescadores Pescadores Compostos A glória de Deus O que você faz O que você faz Isso aí E aí continua Diz assim Olha Então Eles deixaram Imediatamente As redes E os seguiram Aí aqui Isso aqui sempre Mexeu comigo Gente Então eles deixaram Imediatamente As redes E os seguiram Então assim Pensa Você tem Um Os caras pescando De repente Chega um homem Ali na areia E fala Me segue E aí os caras Deixam as redes E seguem Deixam a família Depois você escolhe Que Pedro tinha esposa Deixam pai Deixam mãe Deixam o trabalho Deixam tudo Por quê Por que Que eles deixaram Tudo E talvez a pergunta É por que Que a gente Não deixa Tudo Por quê Deixa eu te falar Por quê Por que Que esses homens Deixaram tudo Gente Ao ver Jesus É claro Que provavelmente Eles sabiam Da fama de Jesus Mas como Que eles abandonam Tudo Sabe por quê Porque eles Estavam Estavam Aguardando O Messias Eles estavam Aguardando O Messias Eu vou escrever Assim ó Eles Tinham Contexto Por que Que eu estou Falando isso Para vocês Porque eu chego Para falar Para alguém Hoje De Jesus De Jesus E essa pessoa É Não Compreende Quem é Jesus Porque ela não está Esperando um salvador Aqui nós estamos falando De judeus Que Eles Tinham O contexto Do antigo testamento Eles sabiam De Gênesis 3 Da queda Eles sabiam Do dilúvio Eles sabiam Do caos E eles sabiam Que ia vir Um salvador Prometido Em Gênesis 3 15 Que está falando A semente Da mulher Que esmagará A cabeça Da serpente Eles sabiam De Isaías Profetizando Eles sabiam De Jeremias De Ezequiel Eles sabiam De Daniel Falando Eles sabiam De todas As profecias Eles estavam Aguardando Um salvador Eles estavam Aguardando O Messias E de repente Apareceu E quando eles Olham Eles falam Ele chegou Ele chegou Tanto que Eles falam Para o outro Achamos o Messias Vem ver Vem Por que? Porque eles estavam Esperando E o que eu só queria Falar uma coisa Para você Um dos nossos problemas É que a gente Não Lê O antigo testamento Ou se lê O antigo testamento Lê de forma Totalmente alegórica Dizendo Ah, você é Davi E Deus vai te dar Cinco estratégias Para você vencer O seu gigante E tal A gente não lê De forma A entender A história E como O salvador Estava sendo aguardado E tudo aponta Para Cristo Como salvador E aí a gente Também estaria Esperando Cara, eu quero Fazer um desafio Mergulha no antigo testamento Tanto que Mais pra frente Nós vamos lançar Uns desses aqui Do antigo testamento Para a gente poder Estudar junto Para a gente mergulhar E entender Quem é Jesus Porque Jesus Gente É de Israel Jesus É descendente de Abraão Jesus É descendente de Davi Nós precisamos conhecer Quando a gente Quando a gente falou Em Gênesis 1 Aqui da genealogia A gente tinha que conhecer Nome por nome Daqui Por quê? Porque a história Do nosso amado É a família É a árvore genealógica Do nosso amado Então nós precisamos Mergulhar No antigo testamento Que aponta Para Cristo E aí pouco mais adiante Jesus viu Outros dois irmãos Tiago Filho de Zebedeu E João O irmão deles É o João Que depois escreve Apocalipse Eles estavam no barco Em companhia do seu pai Consertando as redes E Jesus O chamou Eu quero mostrar Um negócio legal Para vocês aqui Eles estavam fazendo o que? Consertando as redes E Jesus chama E eles tem a mesma reação Então eles No mesmo instante Deixaram o barco E seu pai E seguiram Jesus Eu queria mostrar isso Que eu acho bem interessante Isso Você tem Pescadores Ok E você tem Os Consertadores De rede E se eu pudesse Usar uma nomenclatura Para a gente entender É como se fosse Evangelistas E pastores Sabe Aqueles que Não estão lá pescando Mas estão Consertando as redes Para aqueles que vão pescar Aí os caras vão pescar E a rede volta Tudo arrebentada E eles ficam lá Pacientemente Arrumando É interessante Como Jesus vai chamando Um diferente do outro Para esse contexto Daquilo que ele ia fazer Então Eles no mesmo instante Deixaram o barco Seu pai E seguiram Jesus Jesus percorria Toda a Galileia Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho Do reino E curando todo tipo De doença E enfermidade Aqui ele faz um resumo Do ministério De Jesus Para a gente Olha só Que interessante Fala que Jesus Ensinava na sinagoga Pregava o evangelho E curava todo tipo De doença Então ele Então ele ensinava Ele pregava E ele curava O que ele ensinava Gente? Como entrar No reino de Deus O que ele anunciava É chegado O reino E o que que era a cura? Era a demonstração A demonstração Do reino Ok? Então se você quiser Resumir o ministério De Jesus Era ensinava Pregava Que anunciava E curava Demonstrava É o reino De Deus Tá? Então portanto Você vai ficar salvo Vai ficar salvo A live Ok? E sua fama Correu Toda a Síria Trouxeram então Todos os doentes Acometidos De várias enfermidades E tormentos Endemoniados Epiléticos E paralíticos E ele os curou E da Galileia De Decapolis De Jerusalém Da Judéia E de todo E do outro lado Do Jordão Numerosa multidão Os seguiam Então ele começa A dar ênfase Na Fama De Jesus Ok? Como a fama dele Começa a se espalhar E é isso gente Que eu queria Passar Pra vocês Hoje Então É Eu Eu Espero que tenha falado Muito com você Eu falei pra vocês Que eu vou dar um presente Pra vocês Segura aí Que eu já vou Falar pra vocês O presente Que eu vou dar É Hoje nós vimos O 3 Tá? E o 4 Então amanhã Nós vamos ver 5 e 6 Aguardem Porque vai ser demais Por quê? Porque amanhã A gente entra Em Sermão da montanha E assim Posso te pedir uma coisa Cara Você tá vendo O que tá fazendo Na sua vida Você tá vendo O quanto tá mexendo Com você Chama alguém Pra amanhã Combina com alguém Fala Cara Você não pode perder A gente tem 3.300 pessoas Hoje aqui Cara Vamos ter 7 mil Amanhã Ouvindo a palavra De Deus Vamos entrar No Sermão da montanha Cultura do reino De Deus Cultura do reino De Deus Cara Você não pode Você não pode Tá ouvindo Isso sozinho Você tem que Compartilhar Ok? Você tem que Compartilhar Então vamos lá É Eu quero Eu falei que Eu vou dar um presente Pra vocês Aguenta aí Segura aí Pra você receber O seu presente Ó Antes de eu Dar o presente Só falar pra vocês O que eu falei Ontem É Eu falei ontem Pra vocês Que os evangelhos Comentados Os evangelhos Comentados Que tem Mateus, Marcos, Lucas E João Tá Tem os 4 aqui Ó Eles estão Com frete grátis Pro Brasil inteiro Então Frete grátis Para todo o Brasil Então a galera Reclama bastante Pro preço do frete Do Brasil Infelizmente O Brasil é muito Grande também É caro Mas elas vão bancar Você morar em Manaus Você morar no Rio Grande do Sul Você morar na Bahia Você morar aqui do lado Frete grátis Pra sua casa E além disso Se você comprar Vai vir o curso Do Saulo Eu ia fazer só ontem Essa promo A gente decidiu estender aí Por mais alguns dias Então Se você pedir Link tá na descrição E a galera vai mandar O link também Aqui no chat Pra você Se você pedir o seu Vai com frete grátis E você ganha o curso De interpretação bíblica Do Saulo Já vai pro seu e-mail Essa semana O acesso Pra você estudar Lá no Na Mesa Como interpretar As escrituras Beleza Então os evangelhos Comentados aí Frete grátis Tô mandando o link Pra vocês Link na descrição Do vídeo também Só clicar aí Você já acessa Tá Os evangelhos Nós já comentamos João Já comentamos Marcos Estamos comentando Mateus E claro Nós vamos comentar Lucas também Aí você vai poder Rabiscar Igual a gente tá Fazendo aqui Tá É um box Bonitão demais E aí vem Cada um deles Aí Pra você comentar Tanto que esse aqui É o da Val Olha aí O Marcos Tudo aí pra você Fazer os comentários Então aproveita Que tá com frete grátis Tá Depois vai sair Não reclama aí Fechou? E aí? Vambora? Vamos dormir? Vamos descansar? Ó Pedi pra vocês Tirarem um print Daí Tirar uma foto Pra mim Do seu caderno E marca a gente lá Que eu quero repostar Vocês no Instagram Marca a gente Pra eu ver Todo mundo que tava Participando Beleza? Ah Presente né Tava esquecendo Do presente Beleza Gente Galera da minha equipe Aí que tá ao vivo É Eu vou dar De presente Pra todo mundo Um Ebook Nosso aqui Que é um ebook De devocional Chama Fala galera Dizascope Tá É um ebook Com 50 devocionais Do Dizascope Tá E vou dar de presente Pra todos vocês Eles vão mandar o link Agora no chat Pra vocês Também Aí do ebook Coloca na descrição Pra mim também Gente É Manda no chat E coloca na descrição Pra galera Só você clicar no link Você vai colocar Só o e-mail Que já vai pra você No seu e-mail Esse e-book Tá Chama Fala galera Dizascope São 50 devocionais Pra você fazer Com a galera da igreja Pra você fazer sozinho É Eu tenho certeza Que vai te abençoar Muito aí 50 devocionais Dizascope De presente Pra você Que ficou até o final Da live Aqui com a gente Cara Que honra Obrigado por esse tempo Maravilhoso Vai ficar salvo aqui Então se você quiser Mandar pra alguém Pode mandar Essa Essa live Essa gravação Pra eles assistirem Mas já convida alguém Pra amanhã Tá Eu tenho 3.400 pessoas Que entraram Cara Eu tenho que ter 7 mil amanhã Porque você chamou Uma pessoa Pra estar com a gente Ouvindo a palavra Amanhã Sermão da montanha Cultura do reino de Deus E lembrando Os evangelhos comentados Frete grátis E ganha o curso do Saulo Aproveita Tá aí o link também Fechou gente? Deus abençoe vocês E amanhã 10 da noite A gente tá de volta Valeu